Países do Mercosul querem organizar a compra conjunta de medicamentos de alto custo. Esse foi um dos temas discutidos durante a 37ª reunião dos ministros da saúde do Mercosul. A ideia é dar mais poder de negociação aos países para que possam adquirir os produtos a preços mais baixos. O compromisso foi firmado durante a 37ª reunião de ministros da saúde do Mercosul. Oito nações decidiram participar da iniciativa. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. O ministro da saúde, Arthur Quioro, explica como a união dos países vai permitir o barateamento dos remédios. Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Esse é o universo de brasileiros que precisam, que tem aquela doença rara e que custam caríssimos. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 80, para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca a capacidade de negociação com esse laboratório e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta 41 milhões de pessoas na Argentina, 202 milhões no Brasil, 17 milhões no Chile e assim por diante, nós temos capacidade de todos juntos ganharmos no preço. Nos próximos 30 dias, um grupo de trabalho vai discutir formas de possibilitar a compra conjunta. Uma das opções é permitir que um contrato já assinado por um dos países com os laboratórios possa receber a adesão de outras nações. Uma outra alternativa é a assinatura de um acordo internacional entre os países do Mercosul. Uma terceira possibilidade é fazer a aquisição dos medicamentos por meio de um fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. Depois de debatidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas para os ministros da saúde de cada país. A relação dos produtos que devem entrar na lista de compras já está sendo debatida, mas em geral são remédios com preços muito caros e para doenças raras. Há exemplo daqueles que são oferecidos pelas farmácias públicas de medicamentos excepcionais. Depois de discutidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas aos ministros da saúde de cada país. O ministro Arthur Quioro deu exemplos de que tipo de medicamentos devem ser incluídos na lista. São doenças como, por exemplo, doença de Goucher, cujo medicamento pode chegar a custar 200 mil dólares por paciente. E um número muito pequeno no Brasil, nós temos cerca de 350 pacientes.